E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DOS, hoje pra mais um vídeo. Se tá chegando agora, muito bem-vindo. Se já conhece o canal, obrigado por estar de volta. Não deixa de se inscrever e deixar o like que é bem importante pra nós. E galera, hoje eu vou falar desse cara aqui, ó. DiceTron, tá sendo lançado pela Conclave no Brasil. Chegou há pouco no Brasil, questão de uma semana, duas, tá chegando nas lojas. Um jogo aí de combate direto, rolagem de dado, onde tu vai rolar teu conjunto de dado até 3 vezes pra tentar conseguir a melhor habilidade pra atacar o adversário ou se defender também. Um joguinho aí, na caixa vem dois personagens, tu pode comprar outras caixas pra jogar com três ou quatro jogadores. Diz aqui que dá pra jogar até em seis, em equipes. Mas eu joguei ele em dois com essa caixinha, inclusive minha primeira partida foi com o Tio D lá do canal Tio D, muito divertido. Depois eu joguei outros pra conhecer melhor. E agora esse vídeo é o review. É aquele vídeo assim, ó, Eduardo, não quero saber das regras direito ainda, eu quero ter uma ideia geral, me explica aí o que tu achou, como é que funciona a questão das cartas, é só sorte. Já vou dizer que não, dá uma olhada aí que eu vou explicar como é que funciona a questão das cartas. Então vamos lá, vamos ver um review, um overview de como é que funciona o Dice Throne da Conclave. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, então vamos lá, vamos aqui pra aquele vídeo de visão geral, de um pouquinho de opinião minha sobre o Dice Throne, o jogo recém chegou no Brasil pela Conclave, um jogo aí que na caixa vem dois personagens, eles estão lançando duas caixas diferentes, então tu pode jogar em duas pessoas, se comprar uma caixa, se comprar duas caixas, tu pode jogar em três ou quatro. Então é essa caixa que vem o Monge e o Paladino, e eu vou dar uma visão geral de como é que funciona o jogo, vou explicar pra vocês. Bom, cada personagem vem com seu tabuleiro, que vocês podem ver aqui, né, inclusive esse tabuleiro é bem legal, que ele fecha de uma maneira muito bacana aqui, ó, ele é um folder, né, ele é um folder, na verdade, aqui. Então, cada um vem com seu tabuleiro, seu deck de cartas, seu conjunto de dados personalizados, um marcador de vida, que no jogo começa com 50, um marcador de pontos de combate, que a gente usa basicamente ou pra usar habilidades ou pra baixar cartas, e a ficha do jogador, que tem esses tokens, que são tokens de status, ou, né, são habilidades especiais que o jogador tem, e aí, uma coisa, o jogo é bem assimétrico, tá? Cada jogador funciona de uma maneira diferente. Inclusive, atrás desse folder aqui, diz a dificuldade de cada um dos personagens, e também diz se ele tem alguma preparação especial. Então, repara que esses tokens aqui, eles são o quê? Eles são assimétricos, inclusive a quantidade. E aqui do lado vai dizer, né, por exemplo, aqui do lado, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui do lado diz assim, um 5. O que é esse 5? É a quantidade que cada personagem pode ter empilhado desses tokens. No caso, esse aqui é 5, esse outro aqui, todos dele, a quantidade é 1. Ou seja, muda muito de personagem, muda muito de habilidade isso. E esses tokens tu pode colocar tanto no teu personagem como no adversário. Depende muito do que ele faz, né? Eu lembro que esse aqui tem um que tu tem que pagar dois pontos de combate, ou tu tem que pular tua fase de ação se tu não descarta o token que é colocado em cima de ti. Então, obviamente, tu não vai botar em ti, tu vai botar no adversário. Então, primeiro tem essa coisa da assimetria aí. Depois do tabuleiro, pessoal, tem as ações que tu vai poder realizar, né? E aí algumas tem algumas passivas, como por exemplo aqui o paladino tem uma, e tem sempre a defensiva que fica nesse canto aqui, né? Mas beleza, antes de eu falar melhor disso, vamos ver como é que funciona em geral assim o turno do jogo. O turno do jogo, pessoal, ele é dividido em 8 fases, mas é muito rápido as fases, assim, é bem simples, tá? Então, a fase 1 é a manutenção, que é quando alguma dessas fichas aqui faz alguma coisa, às vezes tem fichas que vão fazer isso no momento da manutenção. Depois vem a fase do recurso. O que é a fase do recurso? É tu ganhar uma carta e um ponto de combate aqui. Tu mexe nesse disquinho que começa em 2, tu aumenta 1, pode ter no máximo 15 deles. O primeiro jogador pula isso na fase inicial, né? Então o jogador não vai ter esse bônus aí. Depois vem a fase principal, que aí é a fase onde a gente vai poder baixar as cartas, algumas delas, eu vou explicar melhor. Depois vem a fase de rolagem, que os jogadores vão pegar seus dados, vão rolar. Depois vão escolher quais dados querem ficar ou se querem rerolar todos. Vão fazer isso até 3 vezes. Então vamos dizer, ah, eu quero só rerolar isso aqui. Ah, pronto, já acabou pra mim. Essa combinação tá boa porque ativa aqui uma ação minha. Parei. Mas eu teria ainda direito a mais uma rolagem, né? Depois, fase do alvo é só em jogo de 3 jogadores, que daí tu vai escolher um jogador pra atacar. Fase da rolagem defensiva. O que é isso? É quando o jogador é atacado por um dano que não é indefensável, um dano normal, aí ele vai poder rolar pra usar a sua habilidade defensiva, né? Então, por exemplo, aqui o monge poderia rolar 4 dados. Depois vai ter uma fase principal, novamente, onde tu vai poder baixar cartas. E depois a fase scart, tu pode ficar no máximo com 6 cartas na mão. E aí cada carta que tu descarta, tu ganha um ponto de combate, não importa o valor dela, tá? Então essa vai ser a ideia. Tu vai baixar a carta, vai rolar dado, vai ter defesa se precisar, vão jogando. Mas as cartas que dão um diferencial bem legal no jogo aqui. Existem vários tipos de cartas, tá? Deixa eu ver, acho que eu deixei umas separadas aqui. Vamos pegar essas cartas aqui, ó, pra dar uma olhada, tá? Então, as cartas, pessoal, elas têm vários tipos, né? Como é que eu sei qual é o tipo dela? Repara que aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, tem símbolos e custos. Esses valores, 0, 2, 4, é o custo pra baixar a carta. Esse custo tu tira da onde? Dos pontos de combate que tu tem na hora, tá? As cartas que têm uma estrela são cartas de ação. As cartas que têm uma setinha pra cima são as cartas de aprimoramento, ou seja, tu vai poder melhorar a habilidade. E as que têm, bom, tem esses dois tipos, em princípio, né? Aprimoramento e habilidade. E aí tu tem as cartas com Mzinho, que só podem ser jogadas na fase principal do jogo. E aí, no resumo aqui, ó, vai lembrar que tem esse Mzinho aqui. Tu tem as cartas também de ponto de interrogação, que são as cartas instantâneas que tu pode jogar a qualquer momento. E tem as cartas de rolagem, que tu só vai poder jogar nas fases 4, 5 e 6, né? Que são as fases de rolagem, tá? Então, repara que essas cartas, elas trabalham de maneira diferente. Então, carta de ação, pessoal, tu vai baixar e tu vai resolver o texto. Assim, ó, até explica no manual o texto, mas assim, ó, é super fácil de entender. Por exemplo, rola um dado, ganha metade do valor em ponto de combate. Não, tem o que explicar aqui, né? Nesse momento, tu baixa essa carta, rola um dado e assim vai. Por exemplo, essa aqui é uma carta de aprimoramento. O que tu vai fazer? Tu vai pagar os pontos dela e vai baixar ela em cima do local, ó. Que é o combate justo, eu vou baixando o combate justo 2. E aí, o que acontece nesse combate justo 2? Ela fica melhorada. Existe o combate justo 3. Quando eu já baixei o 2 e vou baixar o 3, eu pago só a diferença. Ou seja, 2 para 4, eu vou pagar apenas mais 2 pontos de combate. E nada me impede de eu baixar diretamente o combate justo 3. Bom, mesma coisa para a carta de defesa, né? Então, tu bota ela no lugar de defesa. Se tu achar, tu tem que colocar essas cartas de aprimoramento aí no lugar correto, tá? Bom, carta de ação instantânea aqui, tu simplesmente paga e joga. Essa aqui, por exemplo, tu saca 3 cartas, né? E essa outra aqui, que é uma carta de rolagem. Um jogador de sua escolha previne 6 de dano de entrada. Ou seja, né? Isso aqui pode prevenir danos. Essa carta. Tem carta que altera os dados, né? E aí, uma coisa bem interessante, já dando um pouco a opinião, que tu pode... Ah, rolagem! Mas não. Se tu vai te preparando com as cartas, isso que eu notei. Por exemplo, tem essa habilidade aqui que eu não falei ainda, que é a habilidade suprema. Repara que tu tem que conseguir 5 dados iguais. Essa aqui não tem como defender. Eu vou falar do dano daqui a pouco. Tu vai tomar esse dano aqui, a não ser que o cara ache que modifique os dados. Então, se tu der essa habilidade, é difícil. Mas o que acontece? Tem cartas que permitem tu alterar os dados. Essa habilidade aqui permite tu gastar pontos de combate para rerolar dados. Então, tu pode fazer isso para o quê? Como teve uma rolagem mais ou menos para tentar ela, tu vai modificando os dados com as cartas para conseguir usar essa habilidade, por exemplo. Então, as cartas são modificadores aqui. Mitigam muito a sorte dos dados de uma boa estratégia. Muito bem. Uma coisa das cartas interessante é que tu começa com 4 cartas e tu vai sacar só uma, em princípio, no início do round. Então, essas cartas aqui, por exemplo, saque 3 cartas, são bem interessantes para tu ter uma mão mais poderosa, né? Então, tu não consegue sacar muitas cartas, a não ser que sejam por habilidades, né? Ou por outras cartas. Como é que funcionam os ataques? Depois que tu rolou, tu vai avisar, ó, eu consegui acionar essa ação aqui, ó, fiz esse conjunto. O que acontece, pessoal? Às vezes, tem que cuidar, porque às vezes pode ser que tu não consiga acionar, porque tu não vai conseguir o conjunto. Então, tem que ter muita atenção na rolagem, o que tu vai fazer. Então, eu vou dar só esse exemplo, ó. Causa 5 de dano e rola 2 dados. E aí, tu vai rolar 2 dados. Para cada elmo que sair, tu aumenta 1 de dano e para cada espada, 2 de dano, né? Se for coração, eu curo 2 e se for a palminha, eu ganho 1 ponto de combate. Ou seja, tu vai rolar mais 2 dados e vai ver o que acontece para adicionar ao ataque, né? Tem algumas que são habilidades que tu ganha defesa ou tu cura. Então, depende muito disso. Então, o jogador atacou, ele vai fazer o seguinte. Ele vai, ó, tô te atacando. Aí tem que ver o tipo de dano, tá, pessoal? Existem vários tipos de dano no jogo. Mas, basicamente, tu tem que entender o seguinte. Quando é um dano puro, e aí o dano puro, ele vai ter um símbolozinho, um número, um círculo. Não é bem um círculo, mas preto com um número dentro. Esse é o dano puro. Esse dano, quando é esse dano, o jogador vai poder usar a sua habilidade de defesa. Então, esse cara aqui ia rolar 4 dados, por exemplo, e ia olhar os resultados e ia ver o que acontece aqui, né? Os X dão as fichas de X pra ele, né? E tem a mãozinha ali que não saiu. Por acaso, ele daria dano de volta. Quando o dano é vermelho, ou seja, não é mais um círculozinho preto, é vermelho com o número dentro, ele é um dano indefensável. Ou seja, tu não pode usar essa habilidade pra defender. E aí, tu tem que fazer o quê? Tu tem que usar cartas ou habilidades do personagem pra diminuir esse dano. Mas tu não vai poder acionar o quê? A tua habilidade de defesa, nesse caso. Então, esses outros. Aí, claro, tem alguns que são aprimoráveis, outros não. Mas, basicamente, a ideia principal é isso. Que o dano preto, tu usa a habilidade. Quando o dano for indefensável, aí tem dano também puro, tem dano colateral. E também tem o dano aqui, né? Que é a habilidade absoluta aqui, que também não pode ser defendida, né? Inclusive, essa aqui não pode ser nem evitável, no caso. Ela é bem poderosa. Então, tem essas questões dos danos aí, né? Então, tu tem que olhar o tipo de dano, mas é bem simples de pegar. Muito bem. E, pessoal, então tu vai usando essas habilidades, né? Tem momentos em que tua rolagem não vai ser tão boa, que tu vai ter que ver o que tu pode usar para, talvez, recuperar um pouco de vida, né? Então, repara que aqui, né? Nos tabuleiros, tu tem, desse lado esquerdo, normalmente são habilidades que tu precisa de uma certa combinação de dados. E aqui, ó, essas aqui, normalmente essas duas aqui, são uma sequência. Repara que os dados estão em tamanhos crescentes. Ou seja, aqui é uma sequência pequena. Não precisa ser de 1 a 4, pode ser de 2 a 5, mas tem que ser uma sequência. E aqui é uma sequência grande, ou seja, tu precisa de 1 a 5 aqui, né? Pode ser, sei lá, de 3 a... Aqui pode ser 3, 4, 5, 6, por exemplo. Então, 2, 3, 4, 5. E aqui não, aqui tem que ser 5 dados em sequência. Então, sendo que tu tem 5 dados, né? Então, é outra maneira de fazer combinações. Então, tu tem que estar atento, né? Tanto aos símbolos, como aos valores do dado ali, para ver qual é a melhor combinação. E, obviamente, os dados não são simétricos, né? Tu tem que olhar o dado do teu personagem, para ver bem o que tu tem mais chance de ganhar. Bom, e aí a habilidade defensiva. E, pessoal, o turno é muito rápido. E aí, chegou no fim, tu tem mais 6 cartas de descarte. Tu pode descartar a carta com o aumento também, para trocar por ponto de combate. Mas aí não importa qual é o custo dela, sempre vale 1 nesse descarte. E vai o outro jogador. E aí, o objetivo, obviamente, é o quê? Porque é botar a vida do inimigo em zero, né? Então, quem fizer isso primeiro, vence o jogo, tá? Bom, eu não expliquei as habilidades aqui do personagem, porque é mais um review. Mas o que acontece? No início do jogo, é bom que os jogadores expliquem, pelo menos, essas habilidades. Ó, o meu personagem faz isso, faz aquilo, essas fichas fazem isso. Ou tu pode deixar para aprender durante o jogo, né? Na segunda partida, tu já está sabendo tudo. Mas é legal também de tu ver, para conhecer o personagem, ver como é que vai funcionar a defesa e o ataque dele. Achei bem divertido, joguei minha primeira partida no fim de semana lá com o Tio G. Aí eu, pelo menos, me diverti bastante. Espero que o Tio G tenha se divertido bastante também. Vi que, joguei outras depois, e eu vi que as cartas ajudam bastante aí. Nessa questão do mitigar a sorte do jogo e trabalhar bem a função. E é legal, porque, por exemplo, esse personagem usa essas fichas aqui, tanto para prevenir dano, como para dar dano. Esse personagem tem essa aqui, que é uma, é uma, de uso único, é uma status únicos, na verdade, que se a minha vida chegar a zero e eu tiver ela, eu descarto e ganho mais um de vida. Então, provavelmente, eu vou ter mais um round, né? E também tem questões de prevenir dano, de dar mais dano. Então, é bem legal que os personagens, eles funcionam de maneira diferente, mas ficam muito para ele as partidas que eu joguei, sempre foi bem para ele, assim, de não ter ninguém, assim, ah, 30 pontos, outro com 10. Não, sempre muito próximo ali, turno a turno, bem divertido. Achei bem legal, estou louco para conhecer as outras caixas também do jogo. Recomendo, gosto de um jogo de combate, combate direto aí, né, com amiguinho, rolagem de dado. É um jogo que vale a pena, se tu gosta desse estilo de jogo. Essa parte de ir aprimorando as habilidades durante o jogo, achei muito legal saber usar os pontos de combate aqui. Ficou muito bacana também. E a produção, pessoal, é maravilhosa, né? Esses tiles aqui que giram, esses discos, eu achei muito legal, os dados, a arte, tudo muito bem feito. Certo, galera? Espero que tenham gostado, tenham dado uma ideia geral do jogo aí. Até o próximo vídeo. Valeu, aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.